Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face e hoje vamos fazer full face Charlotte Tilbury. Hoje vamos fazer literalmente o rosto inteiro com produtos Charlotte Tilbury, desde produtos meus, produtos que foram emprestados, os únicos produtos que não utilizamos Charlotte Tilbury neste vídeo foi primer de pálpebras, eu nem esqueço de ser ela tem primer de pálpebras e lápis de sobrancelhas que eu sei que ela tem mas que eu não tenho, tudo o resto, este look que eu fiz convosco é Charlotte Tilbury, desde a pele, lábios, olhos, tudo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos começar então com um primer, o Hollywood Flawless Filter, o meu é no tom 3 Fair, este é o meu favorito, também tem um também de LX do Wonder Glow, que é também, apai é tipo também para dar um glow, embora este faça mais aquele aspecto blurinho nos poros. Eu prefiro o Hollywood Flawless Filter, o Hollywood Flawless Filter deixa mais uma hidratação e um aspecto glowy e este aqui, para além de dar o glow, faz mais o acabamento blur nos poros. Prefiro este, mas são os dois bons, portanto vou com este. Este, já sabem que tem tipo o tom da pele, mas não dá propriamente cobertura, é só para dar um tinte e vem assim com este aplicador. Estão a ver? Eu começo a espalhar e ele parece ter uma cor boa e intensa, mas depois praticamente desaparece. Dá só mesmo uma aperfeiço dela e uma luminosidade muito bonita à pele, estão a ver? Fica para além de ficar hidratada, fica assim com um aspecto metalizado. É, eu gosto deste produto. Acho que, achei que ia ser mais hidratante, mais gorduroso, digamos assim, para uma pele extremamente seca, ia ser mais, não sei, mais viscoso, mais olvioso e não é. Para mim, está perfeito porque tenho pele mista oleosa e é, pá, é uma textura perfeita para iluminar uma pele mista oleosa. Acho que para uma pele seca poderá não ser suficiente. Digam-me vocês desse lado se têm pele seca. E se já experimentaram este primer, o que é que acham dele? Agora, aqui está a pele depois do Hollywood Flawless Filters, como conseguem ver. Não é que tenha cobertura, não tem. Dê um tinte de cor e conseguem ver versus o meu pescoço, por exemplo. E dá uma iluminação muito bonita ao rosto sem ser metalizada. Está mesmo glossy. Parece-me um tipo um filtro luminoso, glossy no rosto e eu gosto imenso. Estou aqui vermelha, não sei porquê. Alguma coisa me deve ter picado, tipo agora mesmo. Até perguntar a fazer de mim chão. Vamos passar para a base. A base, a Ana Pacifica emprestou-me alguns produtos para completar este Full Face Charlotte Tilbury. Ela emprestou-me a base, esta aqui. Já agora deixei-me mostrar-vos. Ela emprestou-me esta aqui, a Hairbrush Flawless Foundation, que ela adora. Estante alta cobertura. E que se for também ter com acabamento mais mate. Mas o tom dela é o 2. É bem claro. Eu queria experimentar esta porque é a mais antiga para vocês. E é aquela que tem alta cobertura e alta duração, etc. Mas eu acho que é um bocado clara. Portanto, eu vou para a minha que, curiosamente, mesmo a tempo deste vídeo, eu comprei a nova base, a mais recente base, a Charlotte Tilbury, a Beautiful Skin Foundation. Que, ao contrário daquela, tem boa cobertura assim, mas não é tão intensa. E em vez de ter um acabamento mais mate, esta tem um acabamento mais luminoso e mais natural, digamos assim, à pele. O meu é o tom 5. Para quem me pergunta como é que isto dura numa pele mista oleosa, ela é excelente. Tem uma excelente duração. Fico luminosa, mas nunca oleosa. Tem mesmo boa duração. Ela promete 16 horas de utilização. Pá, e pelo menos 10, eu acredito. Eu cheguei à conclusão que 2 pumps é a minha quantidade favorita. Ela é assim mais escorregadita, vão ver, já está a começar a descer. É bem líquida, mas tem uma boa cobertura. Bora. Agora, vamos passar ao concealer. Concealer é da Ana. Ela é que me emprestou porque eu não tenho concealer. Magic Away Liquid Concealer que me emprestou. Que eu já experimentei. Não estou muito fã. Mas bem, vou-vos mostrar. Nem tudo da tabela do Bray é bom, ok? Como todas as marcas. Este é o tom 2 fair e estás assim, esta esponja. Estão a ver esta esponja? Pronto. O dela está obviamente sujo, mas porque ela já utilizou imenso e já não tem quase nada. Estão a ver que aqui isto vai subindo e já tem muito pouco. E vou espalhar também com um pincel. Mas digo-vos já a priori que este eu já experimentei antes e não gostei. Mas pronto. Tipo, consegue-se funcionar com ele. Se não se aplicar muito. E se esbater logo, para ele não secar. Mas não é um corretor que eu acho que fique... Não fica muito amigo das nossas zonas mais secas e da nossa zona ocular, sabem? Acho que precisava de ser um bocadinho mais fluido para ser melhor. Vamos fazer produtos em creme. Eu tenho o bronzer em creme que amo profundamente. Que é o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. O meu está super utilizado. Ele não tem um ano, mas eu já utilizei este ano passado. Em 2022, eu usei isto imenso em noivas. Usei imenso em mim. Tipo, está mega usado. E tenho também o Beauty Light Wand. O iluminador. Aquela Easy Highlighter que toda a gente adora. Agora se iram as wands em blush mate. Eu já encomendei. Por acaso, gostava que tivessem chegado a tempo deste vídeo. Mas não vão chegar. Portanto, têm que me seguir ao Instagram. Porque assim que chegar a minha Beauty Light Wand. Eu encomendei no Tom Pillow Talk. Eu vou experimentar num Reels. E num TikTok, whatever. E logo vos digo se gostam ou não. Vamos fazer o bronzer e o iluminador. Primeiro o bronzer e depois o iluminador. Vou usar assim um pincel destes. Tipo, assim. Vou pegar num bocado. Este bronzer é intenso em termos de pigmento. Mas esbate-se muito bem. O meu é no Tom Medium. Dois. Sarah Costa. Se estivés a fazer este vídeo. Este pincel que te sugeriste do AliExpress. É espetacular. Para esbater produtos. Eu sei que tu usas mais isto para base. Mas eu gosto disto. É para esbater produtos tipo assim. Produtos em creme. Bronzer em creme. Blush em creme. Produtos em creme no geral. Eu acho isto espetacular. E agora vou com o Beauty Light Wand. O Beauty Light Wand eu já uso de uma maneira diferente. Porque isto vem assim. E vocês rodam. Depois espremem. E sai o produto. Eu estou a ver que aqui o meu produto está um bocadinho alto de cima. Portanto eu vou diretamente com os restos que ainda tenho aqui. E vou pôr nesta zona. Estão a ver que está a sair ainda bastante. Que está aqui na esponja. A gente não gosta de desperdício. Principalmente de produtos cálidos. Portanto eu aplico mesmo assim diretamente. E depois com os dedos. Esbato. Vou mais um bocadinho. Só para intensificar aqui nesta zona. Este é no tom, by the way, Spotlight. Que é... Eu acho que é o mais famoso. É o dourado. Agora, se vocês tiverem uma pele seca. Não ponham pó. Deixem a vossa pele luminosa. Viver sem pó. Que deve ser um blessing. Que eu não consigo perceber. Porque tenho pele boiolosa. Portanto. Eu vou pôr tudo. Vou fixar tudo com o Hairbrush Flawless Finish. Eu gosto mais de usar isto. Não como pó fixador. Mas como pó finalizador. Mas também funciona como pó fixador. Portanto. Eu vou fixar. Tanto a minha zona ocular. Debaixo dos olhos. Como o rosto todo com este pó. É um dos. Se não o produto mais famoso dela. Embora todos sejam. Mas vejam só o quão. Perfeito. Aperfeiçoado isto ficou. Adoro este pó. Eu sei que há pessoas que não adoram. E eu. Eu sou daquelas que adoro este pó. E por isso. Vou também fazer uma camada de produtos. Em pó. Portanto. Agora vamos pegar no Hairbrush. Os packagings são todos tão lindos. Que eu não consigo aguentar. Hairbrush Bronzer. O meu é no tom 2 medium. Que é o matte bronzer. Ele é gigante. Porque dá para o rosto e para o corpo. Como todos os produtos. Na verdade. Eu acho que nem precisam de dizer isto. Mas pronto. Eles gostam de dizer. É um bronzer muito bonito. Super construível. Matte. Que eu adoro. Temos o novo eliminador agora. O novo eliminador em pó. Que não é o eliminador em pó mais agressivo. Em termos de metalizado. Perfurinado. Etc. Que eu já utilizei. Mas eu pessoalmente gosto muito. Porque ele fica com aspecto molhado. Muito natural. Muito. Parece que vem de dentro da pele. Que eu amo profundamente. Este então é o Glow Glide. Por acaso em termos de packaging. É dos produtos que eu menos gosto do packaging. Porquê? Por causa destas estrelinhas. Que faz com que o produto fique um bocado infantil. Só porque os packagings da Charlotte. São sempre on point. E eu este não acho completamente on point. Este é o Glow Glide Face Architect Highlighter. Saiu mais. É o produto mais recente. E este então é no tom Champagne Glow. Pá. Que é bonito. Vem de dentro. É intenso. Mas não é crazy intenso. Eu amo este produto. Amo. 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 Completamente. E por fim. Temos blush. O blush não é meu. É da Ana. Por acaso não tenho nenhum blush de Charlotte. A Ana tem um em pó. Que é o Cheek to Cheek Swish and Pop Blusher. E este é no tom Ecstasy. Portanto. Supostamente estes blushes é para utilizar Swish and Pop. É rodar. Ir à cor à volta. E depois ir buscar no fim a cor do meio. Eu vou-vos mostrar como é que supostamente se faz. Então. Supostamente. Anda-se aqui à volta. E depois no final. Vem-se buscar o do meio. E. Bora para as missões do rosto. Acho que eu toquei se calhar um bocadinho demais. Mas bem. Deve saber como é que eu sou. Depois deixo-me levar pelo entusiasmo. Por fim. Um dos meus sprays fixadores favoritos. Eu tenho isto há pouco tempo. Mas. Meu Deus. Já se tornou um dos meus sprays fixadores favoritos. Isto faz com que a maquilhagem dure o dia todo. Está equiparado para mim. Ao nível de um all nighter da Urban Decay. É mesmo that good. Vou colocar. Setting spray. Antes de passar para os olhos. Vou pôr o Brow Fix Clear Brow Gel. É o único produto de sobrancelhas que eu tenho da tia Charlotte. É um bom spray. É um bom gel fixador de sobrancelhas transparente. Com uma boa escova grandalhona. No entanto. Não é o meu favorito. Acho que prefiro por exemplo. O 24 Hour Brow Setter. Do Benefit. Acho que é mais forte em termos de. Epá. Em termos de potência. Para que os pôles fiquem tipo. Agarrados. Sabe? Acho que este é daqueles produtos que se eu não tivesse. Tipo também. Estava-se bem. E vou deixar isto a marinar enquanto faço os olhos. E só depois é que vou preencher com um lápis. Mas vou aproveitar para agora passar o gel e mostrar-vos como é que eu consigo fixar. Lá está. Os meus pôles são rebeldes. Eu gosto que eles fiquem para cima. Desde que fiz o Brow Lomination. Que eu fiquei tipo fã daquele look de sobrancelhas para cima. E nem todos os géis têm a força suficiente para eles ficarem. Os meus pôles ficarem completamente para cima. Vou pôr primer. Pálpuras. E passamos então para o look de olhos. Ora bem. Então para os olhos. Eu não tenho nenhuma paleta de sombras. Tenho um dos Color Chameleon. Aqueles lápis. Que são tipo sombra em lápis de jumbo on the go. Tenho um desses. No entanto paletas de sombras não tinha nenhuma. Portanto. Patrocinado pela Ana Pacific. Ela emprestou uma das paletas de 4 sombras. Esta é a Pillow Talk. Que tem 4 tons. Mais rosinha. Esta é das mais famosas. Curiosamente não me chamam muito a atenção. Portanto. Eu vou utilizar a outra que ela não investou. Que é. Eu por acaso já usei esta duas ou três vezes. Utilizei nela. Quando a martilhei. E já a utilizei em mim uma vez. E acho excelente. Esta é Instant Eye Palette. E esta é no tom. Smokey Eyes Are Forever. E é mesmo uma boa paleta. Tem uns tons muito bonitos. E especificamente este Rose Gold. Que foi o que usei na Ana. E já usei em mim. É maravilhoso. Portanto. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou utilizar. Vou misturar este aqui. Este castanho em outro. Com este tijolo. Para a minha arcada. Vai ser simples. Mas vai ficar bonito. Vocês vão ver. Vou só pôr o cobra aqui no canto externo. E depois é que ponho o Rose Gold no resto da própria. Acho que vai ficar mais giro. Não sei. É o que me está a apetecer. Está bem? Eu ia para o Halo Eye. Mas eu tenho feito mais Halo Eyes ultimamente. Portanto vou voltar ao esquema que mais gosto. Let's face it. Porque é o que eu uso mais. Este cobre é lindíssimo. Porque é assim. É tipo um cobre com muito vermelho. Sabe? E fica muito bonito. Vou pegar então no Rose Gold. E vou com o meu dedo. Este é daqueles que fica lindo com o dedo. E vou pôr no resto do olho. E vou só deixar aqui um espacinho no canto interno. Para pôr algo mais iluminador. Só falta o canto interno. Não sei que isto agora está assim um bocado agressivo. Mas calma. Falta só o canto interno. E eu vou utilizar... Por acaso não sei qual é que vou utilizar. Vou pegar este tom. Vou utilizar este tom aqui. Já. Vou utilizar este tom. Este aqui. E vou pôr no canto interno. E vou mesmo assim com o dedinho. Que estes são aqueles metalizados. Ficam bem aqui o dedo. Portanto, bora nessa. Gosto muito. Vou fazer exatamente a mesma sequência em baixo. Portanto, já puxei aquela sombra mais iluminadora aqui para o canto interno. Agora vou pôr o rose gold. E vou pôr o cobre aqui no canto externo. E por fim, vou passar... Aliás, vou-vos já mostrar. Vou passar o lápis Rock & Coal Barbarella Brown. Na linha d'água. O castanho. E depois vou pôr máscara de pestanas. A Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes. Que eu gosto, mas acho que não é a máscara de pestanas mais incrível que eu já experimentei. Gosto muito da escova. Que é assim... Tem quase tipo um... É tipo ampulheta e é de borracha. E depois quando curvam assim fica fininha. Gosto muito porque agarra bem as pestanas. Dá um bom volume e um bom alongamento. Mas, sei lá, tenho máscara que adoro mais. No entanto, fica um bom look. Portanto, vou terminar isto num instante e faço as churancelhas e depois fica só a faltar os lábios. Portanto, até já. Ok, por fim, chegámos à fase dos lábios. E eu devo dizer que eu adoro todos os meus batons da Charlotte e adoro os lip liners. O gloss é dos produtos que tipo... Eu gosto do gloss, mas tipo... Não é um gloss wow. O gloss mais diferente do mundo, portanto. Dos produtos lábios eu diria que tipo o que eu menos gosto é os glosses. Eu tenho o gloss no tom Pillow Talk. O que é aquele tom mais famoso? Os lápis lábios são o meu produto de destaque. Eu amo os lápis lábios. Tenho o tom Hot Gossip, que é o meu favorito do momento. O Foxy Brown, que é este assim mais escuro. E o famoso Pillow Talk, obviamente. Portanto, vou ao Hot Gossip, que é o meu favorito de momento. Que é tipo um rosa nude, mas pouco castanhado. Ah, eu tive-me a coçar. Já, mas tive. Vou então delinhar os meus lábios com este tom. Vocês já vão ver que é tipo... É tipo nude. Não é tão rosa como o Pillow Talk, que eu também gosto. Mas, mas prefiro este tom. Os batons. Eu tenho tanto a linha clássica. Por acaso não sei o nome da linha, mas tipo, tanto tenho os brilhantes, como tenho os Matte Revolution. As cores que eu tenho é Karina Star, com este packaging. Mas este é do Matte Revolution, que é esta cor assim. Que é muito, muito bonito. Tenho o Catwalking. Catwalking. Este era o que eu estava a utilizar. Esta combinação, Catwalking e Hot Gossip, era a combinação que eu estava a utilizar no meu vídeo de determinados, no último. Fica um nude muito bonito. No entanto, a combinação que eu mais gosto é o lápis Hot Gossip, com o tom... Este é o uso de acabamento brilhante. É no tom de JK Magic, que é inspirado na JK Rowling. É pá, é um tipo nude pêssego muito bonito. E fica assim mais brilhante. Gosto muito. Portanto, vou pôr este. Pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, eu sou muito fã da Charlotte Celebrity e quase todos os produtos que eu tenho. Eu adoro. Acho, sinceramente, que os produtos que eu, tipo, não é que não gosto, mas que dispensava e que acho que não são must-haves da marca. É tipo o Eyebrow Gel. Naquelana. O Eyebrow Gel. Tipo, é fixe, mas há melhores. O Gloss também é fixe, mas há melhores. Tudo o resto, sinceramente, eu não consigo dispensar, porque... Tipo o Blush em pó. Pronto, é um blush em pó bonito, mas, tipo, também acho que há melhores. Acho que seriam estes, tipo, os produtos que eu menos gosto. Sendo que, tipo, os meus produtos favoritos é a nova base. Eu adoro a nova base. Adoro o bronzer em creme. Adoro o bronzer em pó. Adoro o novo iluminador. Adoro o Hairbrush Flawless Finish. Adoro o spray fixador. Os batons e os lápis lábios são excelentes. As paletas são boas. No entanto, se não tiverem, também não perdem nada. Charlotte Tilbury é bom, mas, por exemplo, se calhar vale dar o extra por, sei lá, uma Natasha Denona ou uma Pat McGrath ou assim. Ou até, se calhar, uma Wood Beauty. Não é que sejam mais, no entanto. Se tiverem, são muito boas. Mas não acho que se destaquem por serem wow incríveis. A máscara de bustanas também é boa, mas acho que não se destaca por ser wow incrível. Para tudo o resto, principalmente os produtos de rosto e os produtos de lábios, são, tipo, perfeitos. Eu adoro e acho maravilhosos. E gosto muito do look que fiz com full face. Charlotte Tilbury. Espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários que produtos é que já experimentaram. Quais são os vossos favoritos. E se há algum destes que eu experimentei aqui, convosco, que vocês querem muito comprar, digam-me tudo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.